Shape Mill, se tu entrou nesse vídeo eu tenho certeza que tu quer saber sobre esse emagrecedor Será que o Shape Mill funciona? Será que o Shape Mill vale a pena tu adquirir? Eu vou te falar tudinho sobre esse produto inovador e tu vai tomar a melhor decisão Porque ao longo do vídeo eu tenho um alerta bem importante pra te passar sobre o Shape Mill O site oficial do Shape Mill tá na descrição e no primeiro comentário Bom, se tu entrou nesse vídeo eu sei que tu quer saber se o Shape Mill vai emagrecer e vai funcionar pra você Eu te digo que o Shape Mill tem uma fórmula exclusiva italiana Antes de vir aí pro pessoal começar a utilizar ele foi longamente testado e aprovado fora daqui e depois aqui também Essa fórmula italiana é totalmente orgânica Então o Shape Mill ele é 100% natural, tá? É um suplemento, como eu disse, com essa fórmula exclusiva que vai sim te emagrecer, né? Vai te tratar de dentro pra fora Por que que eu digo tratar? A gente sabe que a obesidade hoje tá cada vez maior, eu sei Por que eu sinto na pele isso, eu tô sempre ali procurando algum produto e agora eu encontrei o Shape Mill, tá? Entre os diferenciais dele, além da fórmula, ela também é em gotas Então ao usar o Shape Mill, tu vai usar ele sublingual Se tu não sabe, os produtos sublingual, ele vai embaixo da língua Assim ele entra mais rapidamente nas terminações nervosas Claro que vai depender aí de organismo por organismo Mas eu recomendo que tu use pelo menos 4 meses pra te sentir, né? Porque eu já vi em outro vídeo dizendo aí que tem produto que vai te emagrecer 30, 40 quilos Tu não acredita mesmo nisso, né? A gente não engorda 40 quilos em 30 dias e não é um milagre Se tu acredita em milagre, o Shape Mill não é pra ti Agora, se tu quer um tratamento de verdade, dificilmente tu vai voltar a engordar, tá? Fazendo o uso dele corretamente Como tem aqui na página oficial que eu te deixei, tá? E tu também nessa página oficial vai ver o depoimento de outras pessoas E não só eu aqui que tô falando Pra ter certeza que o Shape Mill funciona e vale a pena tu adquirir, tá? Como eu disse, faça o uso dele corretamente Que ele vai desenformar as tuas células Tu vai emagrecer de uma forma natural, tá? Aquelas gorduras mais profundas, né? Ele vai suplementar o que tu precisa e eliminar o que tu não precisa O Shape Mill, sim, tá sendo considerado um dos melhores aí do momento Por isso, tem muita gente aí comentando É artista, é influencer, falando sobre esse produto Então, realmente ele é exclusivo aí, né? Como eu tava te dizendo E de novo, não te preocupa, tá? Com a fórmula É 100% natural, não vai te dar nenhum efeito colateral Só que sim, eu preciso te dar um alerta muito importante sobre esse produto Devido ao sucesso dele, como eu tava explicando pra vocês Ah, e é uma composição, pessoal Que, olha, vai espirulina, laranja moro, cromo São tudo suplementos aí que o teu organismo precisa Devido a tudo isso, todo esse sucesso dele Tem sites que não são oficiais divulgando esse produto Tome muito cuidado, tá? O Shape Mill, esse que eu tô falando Que é o italiano Que é sublingual E que vai fazer todo esse efeito que eu tô falando Tratando o teu organismo de dentro pra fora Desinflamando as tuas células Emagrecendo Um produto que realmente funciona É o Shape Mill oficial Então só adquira do fabricante Que é essa página que tá aqui na descrição E no primeiro comentário Como eu disse, visite Que tu vai entender mais do que eu tô falando, tá bom? Um abraço e fica com Deus